Mais um rolê começando Vou começar a gravar né Porque se eu não faço do começo, depois Eu não começo Do meio Uma frase profunda aí Já vindo aqui no Express Como nos encontramos no aeroporto de Guarulhos Tá lotado Tudo galera que vê meus vídeos né Viram a dica de me comer aqui Tem um Bob's ali Café Havana, McDonald's lá em cima Norte Bavária Já vindo mó cheirão Mas vamos aqui no Express Ver o que tem Bom, saí aqui com a primeira parcial Só pra beliscar Pão de queijo desse aqui Meio acidentado Um Bob's Isso é mais light né Se bem que Dá na mesma Que o Alpino lá Agora sim dá pra fazer a análise Bom, formato Meio regular né Temperatura está fria já mesmo Mas pelo menos está gostoso Bora pro embarque agora então Fazer disfarçadamente né Pra não levar uma bronca já aqui no começo Liberado, liberado Agora Não sei pra qual lado a gente vai Tá lotado ali ó Vamos pro celular Aqui Também deve estar lotado Bom, agora já do lado de dentro Tá uma confusão isso Se precisa de máscara Não precisa de máscara Eu acho que precisa de máscara Para o voo Agora pro ambiente aqui Tem gente com a máscara Gente sem Vai uma Uma mescla Olha lá Foi só Liberarem Já Foi mó filona Já dando a volta Indo pra lá Eita Até bati a lente da câmera ali Cheguei já botando um código pra ler Olha lá Última chamada Não chega Já fechou a porta Olha lá Mas no final das contas Ainda bem que não deu certo O meu lance Porque era Ia ser pra suas filhas da frente aqui Eu achando que ia ter alguma coisa extra Mas Só uns passos É Bom Então ficou assim a configuração Pro voo Galera ajeitando tudo E realmente Não é mais obrigatório O uso de De máscara É Recomendado Mas não mais obrigatório Então a galera já Começou a mexer o avião agora E Esse aqui tem O WhatsApp liberado Então esse aqui no voo Vai dar pra Responder a galera Mas eu já não respondo Normalmente Já sou meio ruim Fora do voo Imagina no voo Mas é bom porque eu organizo com O meu primo Só o Fiusa Que vai Me buscar Eu acho Aeroporto de Fortaleza Fazer um tempinho Que eu não vim aqui pra Fortal Fazia mais ou menos Um ano e Uns dez meses Mais ou menos Da última vez que eu vim aqui pra Fortaleza Tava na hora já De dar uma Passadinha Aparentemente andaram Nas obras Do aeroporto novo Aqui Aeroporto novo Nessa parte Aí agora sim Chegando num ponte Mais conhecido Também teve reforma Nessas partes Aqui Mas aqui já é a parte Da saída Da época que eu morei Aqui no Ceará Saia bastante por essas portas Quando eu ia trabalhar Em algum canto Quando eu ia visitar Minha família Voltando pra São Paulo Vai sair aqui E já vai Tá todo rapês Agora preciso descobrir Onde vai estar Saúl Fiusa Olha lá A fila que forma Aqui da galera Pra sair aqui Já deu pra sentir O calorzinho Agora Bora achar Saúl No meio da fila De carros Aí ó O motorista Chegando Agora sim Pronto Faz tempo Que eu não te vejo Meu motorista Já me trouxe aqui Pra dar uma volta Nas ruas de Fortaleza Boa noite Antes de Antes do castelão Com seu point Oficial Tinha um outro canto Aqui Pra jogar bola Aqui atrás O PV Graças a Deus Já pude jogar Uma bolinha ali E aí tem um rapaz Esperando nós Ali ó Na sacada Vamos tentar invadir Aqui a propriedade dele Liberaram o vazão Aqui ó É lógico Subir aí Cadê? Você já preparou Uma comida pra nós? Como é? Chegando aqui na propriedade privada Tá aí ó Boa noite Você é russa? Tá bom Quanto tempo Nem apareceu lá em São Paulo Aqui ó A interação Vai cobrar direitos autorais No canal Vai cobrar direitos autorais Vai ter que Só pra te fazer mais E aí? YouTube vai bloquear já Não pode Não pode latir No vídeo Aí apresentando Pra quem não tem Esse tipo de conteúdo Na família Uma garrafa De fava É assim que tomou O refrigerante E vira líquido Isso aqui ele parece um feijão gigante Tomou um anabolizante Um saborzinho diferente Agora vou mostrar Você vem na casa do seu amigo E você quer lavar a mão no banheiro É o que você na cozinha Na cozinha de lado Você sai do banheiro Banheiro é só pra tomar banho E fazer os exercitados Pra gastar água no banheiro Também só fica o Aí ó Você vem aqui ó Não tem nem como Rodal prejudicou A amizade Tem uma aguinha aqui ó Pra você Você deixou de propósito Essa aguinha aqui É pra molhar os dedos Só pra Respingar né Fazer uma coisa mais light E aí você dá outro Agora o motorista vai levar a gente Em algum ponto De qualidade duvidosa Pastel da hora Vamos ver Olha lá Segundo o Kai Esse aqui é um dos principais pontos de Fortaleza Pra conhecer né Que é esse segundo o Kai É um pessoal só Olha lá Pastel, pizza Ah pão árabe Também tem uns lanches Igual do Já achou um canto aqui Pra comer um pastel Meia noite e quarenta Não tinha muita coisa aberta Vai ser isso aí mesmo Aí ó Pra quem não tiver régua em casa Aqui eles no cardápio Já disponibiliza a régua E pode levar pro banheiro O cardápio Só aí só falou Pra tomar cuidado Não ficar encostando muito Nesse canto do cardápio não Tem que ficar manchado de amarelo Bem aqui mais ou menos Aí fala aí Quanto tempo demorou O pastel? Sete minutos Saiu Saiu rápido mesmo O pastel na hora Não deu tempo Não deu tempo De utilizar o cardápio Que ele queria Ele queria utilizar Completo né Se tem uma régua Tem que usar a régua Mas a moça Pelo menos simpática Já chamou a gente Pra voltar outras vezes né Fim de expediência Ela tava muito simpática É Normalmente o pessoal Tá cansado Já não quer Deve ter sido fraco Tinha sido lotado Ela tava puta Vê gente Vê gente chegando Só quer que vá embora Só pra você Um presente Obrigado Olha lá Como tava fechando A gente veio comer aqui na praça Até os polícia Tá comendo ali ó Trenzinho da molecada É o nome É o nome do negócio Trenzinho da molecada Olha uma igrejinha Tem uns brinquedos Balanços aqui Só o Só o fim do dia O começo O começo né Do expediente É o trenzinho da molecada Meu irmão Já serviu ali A nossa coca O garçom Acaba amanhã A vida de garçom A partir da manhã É É da lei De empregada Onde eu estou estudando Tá aí Aí amanhã Vira desempregada Amanhã Vira desempregada Vagabundo Ah, coquinha com pasteles E o esquerdo O esquerdo mais vagabundo Olha lá Ó O meu aqui Carne de sol e queijo coalho Queijo coalho também desaparecido Aqui o queijo tá caro né Aumentou Esse pastel aí lá Você pode falar com o nome dele Como? Paulista Paulista é igual? É a mesma coisa Aqui é nordestino Lá é paulista É, é certo Em qualquer canto ele faz isso aqui? Qualquer canto é assim Tudo que tiver o nome paulista É a mesma coisa Só muda o nome Só muda o estado Aí ele muda o nome Olha, pede um pastel paulista aí Aí vem É a mesma coisa aí É Carne de sol No máximo um presuntinho de bota Um purê de batata É o pão que os trabalhadores da madrugada É, ó Galera só Terminando aqui o pastelzinho Bem bom, mas No queijo coalho É só um susto assim No queijo coalho Não sei até Ele não Aí chegando mais gente ali Ó, barraquinha de bebida Nos lanches aqui Dá pra passar madrugadinha aqui Caçando assunto Ainda mais com dois bestos Bestos aqui Acabando bota mais alta Ah, ele mesmo cantando Olha aí, ó Tocando Um purroso ali Assim, bora duas horas já